E na primeira reportagem do JA, nós vamos falar de uma boa ação em favor dos animais, mais precisamente dos cães de rua. Com o frio que tem feito aqui na nossa região, uma dona de casa de Moriaé resolveu confeccionar e doar agasalhos para esses cães. Gisele é a dona do simpático Joy, um cãozinho da raça Poodle. Quando começa a fazer frio, imediatamente ela agasalha o animal de estimação. O meu anda sempre agasalhado. Mas nem todos os cachorros têm a mesma sorte de Joy de ter uma dona para agasalhar o no inverno. Foi aí que surgiu a iniciativa de Tamires, de colocar uma roupinha em todos os cachorros de rua. Simplesmente a estação veio, com isso veio o inverno, e os cachorros estavam sentindo muito frio. E eu fiquei assim, comovida com a situação e resolvi agasalhar os cachorros. Hoje não é difícil encontrar pelas ruas de Moriaé um cãozinho agasalhado. E parece que eles estão satisfeitos com o novo acessório. Depois que Tamires teve essa ideia, ela publicou nas redes sociais um pedido de ajuda para confeccionar as roupinhas. Foi aí que a costureira Cláudia ficou sabendo da campanha e decidiu ajudar. Está muito frio e os cachorrinhos de rua, coitadinhas, não têm onde ficar. Então passa frio, passa fome. O que a gente puder fazer, a gente está aí para fazer. Em pouco tempo, já foram confeccionadas mais de 200 roupinhas como essas, que estão sendo distribuídas aos cachorros. O tecido, Tamires compra com o próprio dinheiro, e ela não pretende parar. Nas próximas semanas, serão produzidas mais 200 roupinhas. Desta vez, os acessórios seguem para os cães que vivem nos distritos de Moriaé, e sofrem com as baixas temperaturas, como Itamuri e Belisário. São cidades frias, e o índice de cachorros também são grandes, e com isso eu irei agasalhar bastante cachorro. Quando começar a esquentar, ela mesmo vai retirar as roupinhas dos cachorros e guardar para o próximo ano. Muita gente que via os animais passando frio, aprovou a iniciativa de Tamires. Eles passam frio, assim como outras pessoas fazem outros trabalhos, a Tamires está fazendo um ótimo trabalho com eles, entendeu? Uma boa atitude dela, porque os cachorros precisam, ainda mais tem uns cachorros aí que tem necessidade, que são todos jogados, doentes, e uns que estão machucados. Foi uma boa iniciativa dela, eu gostei muito de ver isso. E é assim que as pessoas têm que ser, mas nem todos são assim, infelizmente. E é assim que as pessoas têm que ser, mas nem todos são assim, infelizmente.